A resistência humana contra violência humana Se cada mentira de um político é um tiro numa criança Imagina quantas já não perderam a infância A maldita da ganância, o desprezo social O respeito vocês não tem, mas que eu sei que é fundamental Eu liberto o mal que você mesmo implantou E não tô nem aí, se não gostou doutor Não é mais que obrigação nossas crianças estar na escola O Bolsa Família pra mim não passa de uma esmola Você tá na nóia, porque alguém vem e desvia Mal começa uma obra, o valor já triplica Três da matina, a polícia dá choque e invade Espancando os manifestantes pra mim Se então faça com os covarde Na moral se cada um fizesse sua própria parte Mas infelizmente eu já conheço essa malandragem Você prejudica milhões, agora escutem nossas canções Pedindo mais saúde, melhores condições Ao invés de cifrões e suas belas mansões Por que não investe, transmite a paz a essas multidões Agora que o povo acordou, o dia terminou com bomba de gás Vim pedir pra parar, não adianta mais Sente o efeito do gás lacrimogêneo Bala de borracha pra quem reivindica o abuso nos preços Fui espancado ali mesmo, surjei seu terno Vice-prefeito não me leve a mal Mas RS é o primeiro a abrir os olhos de toda uma nação Breve nos ônibus, o que? Paralisação E por que não falar da corrupção? Vendo no governo essa cambada de ladrão Bem-vindo aqui a mão, zona leste e a região Uma palavra de utopia é a urbanização Se o povo paga o prejuízo de todo esse vandalismo Pelo menos agora cê sabe onde é que tá indo Ao invés de sumindo nas mãos da corrupção Vão trocar umas vidraças, bomba e reforma os portão PEC 37, ninguém se mexe Toda casa vai cair, rapidinho eles percebem Investigações, criminais, perícias policiais Pessoas de bem, tratadas como animais Eu quero é mais do que tudo isso Mas com tanta roubalheira, parece que é impossível Chacina, carneficina, uma série de homicídio Sabe que dentro de trás, com o sorriso de um político Tão querendo desviar sua atenção Campanha do desarmamento pra esconder o mensalão O que me chama atenção, é que ninguém vai fazer nada Daqui a quatro anos eles vão voltar na mó cara Acabou a palhaçada, o povo reivindicava Tão tudo acampado na frente da sua casa Entrou a madrugada e o protesto não se vai Lá vem eles de novo, tocando bomba de gás Deputado arriado, sai do plenado ironizando Vocês querem me tirar? Tira primeiro quem tá roubando Marcos Feliciano e João Campos O que que vocês querem cuidando do cu dos ouros? Se cada um cuidasse do seu E isso fosse uma lei Mas eles vão dar um jeito pra provar Sakura Gay Agora vocês calculam o tamanho do prejuízo Mais de 20 milhões querendo ganhar um benefício Parece que é um vício do seu partido Por que que não impede um pouco mais em ensino? Pra eu saber o que é o nepotismo Pra eu saber o que é o pergulato Pra eu saber quem é que rouba o dinheiro do meu estado Pra eu saber o que é o nepotismo E o que é o pergulato E a real Função de um deputado Resistência urbana muçulmana O exército do Egito mandando um recado Por Barack Obama Não precisamos das suas falas Pra matar o povo egito Nem sobra Que causa revolta Me indigna Dá ter nojo Da onde meu Deus Que esse mal ganha apoio Pior que um demônio É um diplomata que mata Em rede mundial Dizendo que a ação foi bem organizada 638 pessoas foram pra bala Esse é o número de mortos nessa quarta A verdade retrata uma situação insumana Onde se agarram no poder Que nos matam pela grana Essa é a fama de quem consegue chegar lá Só se lembra do povo norte Vem aqui pra votar Eu não preciso me informar em nenhuma universidade Saber que o seu discurso é refleto de falsidade Será que a humanidade vai conseguir aceitar Aquilo que seus olhos podem lhe mostrar Vão derrubar qualquer imperialismo A atitude do governo é exterminar o inimigo Meu rap é o raciocínio Minha mente é um mecanismo Por um mundo melhor faço o que for preciso Parece que aquilo não vale nada a sua vida A ONU investigando o uso de armas químicas Atitudes indignas de qualquer ser humano Mas pode ter certeza Que o RS tá lutando e se formando Tá aí um bom motivo pro RS Continuar lutando A polícia me persegue Mas não deixo a malandragem